Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meu povo! Segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Mais uma semana começando. Só novinho, 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 para você fazer diferente. Então, uma semana de muito sucesso, muita paz, sabedoria e tem um feriado, né? Plena quarta-feira da Independência do Brasil. Ao vivo na sua TVCHD. canal 13.1, ao vivo na Cultura FM. E, claro, na rede social facebook.com barra jpnewsms facebook.com barra cultura tvc. Vamos aos destaques do programa de hoje. Tradicional café da manhã de muitos três lagoenses está mais caro. Ó, atenção, você que precisa de emprego, hein? Curso de capacitação no setor florestal está sendo ofertado de graça aqui em Três Lagoas. Na casa é sua, Três Lagoenses mantém o costume de consumir aí os chás medicinais. No RCN Esportes, tudo que foi aí destaque no campeonato brasileiro. Eu não acredito. Ela voltou? Olá, muito bom dia, Dona Mari Verdano. Olá, Israel. Muito bom dia. Estou de volta, graças a Deus, pronta para começar mais uma semana, mais um programa e também para te ver aí de casa junto conosco. Saudade das nossas fotinhas, hein? Então, já sabe, né? Participa aqui com a gente. E no TVC agora desta segunda-feira, além de informação, entretenimento e notícias, você vai saber também. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC agora, uma reportagem que mostra o quanto o comportamento do consumidor está mudando desde a pandemia. Você tem dinheiro na carteira? Espera aí, daqui a pouco você entende essa minha pergunta em uma reportagem que eu trago para o TVC agora de hoje. Olá, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a tentativa de homicídio que aconteceu em um bar aqui em Três Lagoas. Já já todos os detalhes. Está no ar pela TVC HD. TVC agora. TVC agora. Que bom ter você aí do outro lado nesta manhã maravilhosa, né? E você que acompanha o TVC também na reprise. Que bom. Obrigado pela sua companhia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Depois de dois séculos de férias, eis que surge a Mari Verdun. Gostou? Gostei. 20 diazinhos só. 20? Só. Meu Deus. Parece uma eternidade, né? Para mim foi ótimo. Para mim também. Não vejo a hora de também poder falar para você. Mari, tchau. Estou indo. Mari Verdun, já sabe? Já sei, com certeza. Não se esqueceu? Não me esqueci do nosso Pix Verde Amarelo. O nosso WhatsApp já está na tela. 992-34-4539. Manda sua fotinha, sua selfie. Estou com saudade, hein? Participe. Vai receber o link aí. Preenche, ó. Cruza os dedos para o Pix Verde Amarelo. É isso aí. Start. Play. Bora. E o final de semana foi bem conturbado aqui no setor policial em Três Lagoas. Tivemos uma tentativa de homicídio na cidade. Quem tem os detalhes é ele, o repórter Rodrigo Lucas. Pois é, Israel. Tivemos uma tentativa de homicídio aqui em Três Lagoas, no bairro Paranapungá. O que aconteceu? Dois homens estavam em um bar, no bairro Paranapungá, aqui de Três Lagoas, quando começaram a discussão. Um deles acabou esfaqueando o outro. Ele foi encaminhado à unidade de pronto-atendimento aqui da cidade de Três Lagoas. A polícia foi até o local, porque recebeu uma denúncia de que realmente havia uma pessoa esfaqueada no local. Chegando lá, o proprietário do bar disse que ele já havia sido encaminhado para a unidade de pronto-atendimento aqui da cidade de Três Lagoas, pelo SAMU. A polícia de pronto foi até a UPA aqui de Três Lagoas e lá conseguiu conversar com a vítima. Ele contou aos policiais que a discussão teria começado por conta de uma bicicleta. Ou seja, eles discutiram por conta dessa bicicleta, não entraram em um acordo ali, acabaram se estranhando e aí um acabou esfaqueando o outro. A polícia realizou rondas ali no local para tentar encontrar o autor dessa facada, porém não conseguiu encontrá-la e continua nas buscas ainda. Você vê, né Israel? Complicado, né? As pessoas não conversam mais e por qualquer motivo hoje, é motivo aí de sair no tapa, sair na mão, né? Tiro, porrada. Complicada a situação aqui em Três Lagoas. Volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pela sua participação. Realmente o que o Rodrigo falou aí é fato, né? As pessoas perderam o respeito pelo próximo. Onde a civil aí tentativa de homicídio por coisa tão pouca. Gente do céu, por tão pouca. Pelo amor de Deus, hein? Ó, preste atenção. Quem acreditou no Vilas de Cartagena e já ganhou mais de 140 famílias, assinaram o contrato com a Caixa Econômica Federal e conquistaram a sua casa própria. As obras, ó, já estão em ritmo acelerado, com previsão, inclusive, de entrega agora para 2024. É, meu irmão. E a última oportunidade de conquistar a sua casa, com as condições de lançamento, parcelas de entrada, a partir, sabe de quantos? 399 reais. Isso é mais barato que um aluguel, isso mesmo. Ó, e melhor, zero de sinal e a documentação é grátis. Quem comprou, já sabe aí, ó. Primeiro, já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Para tudo que você está fazendo agora e envia um WhatsApp para este número que está aparecendo aí na sua tela. 4199-105-0041. Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos entregando obras no prazo. Gente, isso aí é muito bom, hein? A casa própria é muito bom. Ó, e você que está procurando emprego, né, no setor de celulose, preste bem atenção a partir de agora. O setor da celulose é o mais promissor em Três Lagoas. E até o mesmo em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Pois é, muitos trabalhadores cobiçam, né, uma vaga neste segmento, mas acabam desistindo por falta de qualificação. Mas agora a gente vai exibir uma matéria que vai mudar essa sua ideia. Acompanhe. Cursos técnicos e formação gratuita. Parece até fake news, mas não é. O Sindicato Rural de nossa cidade oferta atualmente dois cursos técnicos sem nenhum custo ao aluno. Um deles, o técnico em floresta, torna Três Lagoas referência nacional nesse tipo de formação, como explica a Kennedy Martins, presidente do sindicato. Então, nós temos aqui dois cursos técnicos, né, o curso técnico em agronegócio e o curso técnico em floresta. Esse segundo, o Sindicato Rural de Três Lagoas, ele tem orgulho em ser o primeiro polo do Brasil a ter o curso técnico em floresta voltado para a cultura do eucalipto. Iniciou no começo do ano, nós abrimos 40 vagas, tivemos uma adesão extremamente grande, né, que foram mais de 230 inscrições para as 40 vagas. Foram mais inscritos do que vagas disponíveis para este curso. E com um detalhe muito importante, o curso firmou parcerias com duas fábricas de celulose instaladas em Três Lagoas, o que serve de contato direto com aulas práticas. Então, os alunos que estão aqui fazendo esse curso, além de se capacitarem, eles já vão ter contato com essas duas empresas que são parceiras, onde as aulas práticas vão ocorrer todas dentro dessas empresas, tanto da Eldorado quanto da Suzano. O curso técnico em floresta, ele hoje é 100% presencial, com uma turma no período vespertino e a outra no noturno. E já o curso técnico em agronegócio, ele é 85% EAD e 15% presencial. A agenda dos cursos oferecidos neste mês pode ser consultada de onde você estiver, por meio do celular na palma da sua mão. A lista completa está disponível na página oficial do Sindicato Rural, no Instagram. Nós temos o contato aqui da nossa mobilizadora, que é a Juliana, né, o contato aqui do Sindicato 3521 4049. Tem o nosso site também, srtl.com.br, onde vocês podem encontrar o calendário de cursos. E os cursos que não estão ainda agendados aqui para o município de Três Lagoas, no site do Senar, senarms.com.br, a gente encontra lá um catálogo de cursos onde as pessoas têm acesso a todos os cursos disponíveis e aqueles que tiverem interesse é só solicitar aqui no Sindicato Rural. Além dos cursos técnicos, há ainda a Faculdade CNA, que dá formação em nível superior ao estudante. E além desses cursos de nível superior, né, nós temos aí mais de 200 cursos, todos oferecidos também pelo Senar e de forma gratuita aqui no Sindicato. Então, nós temos aí uma quantidade grande, a gente oferece mais de 10 cursos todo mês, né, nós temos uma média aí de 110, 120 cursos no ano. Para o ano que vem, nós já solicitamos aí 179 cursos para serem executados aqui no Sindicato Rural. Então, a nossa meta aí é capacitar mais de mil pessoas e não são, né, acho que vale ressaltar que não são só pessoas, produtores rurais do setor, né, nós capacitamos pessoas, a comunidade em geral aqui em Três Lagoas. A lista completa de cursos ofertados pelo Senar de Mato Grosso do Sul por meio do Sindicato Rural de Três Lagoas está disponível na página do órgão na internet. O site é cenarms.org.br. Tá certo aí, ó, ótima oportunidade. Começando a semana, você que está desempregado ou você que quer mudar aí, olha a oportunidade aí na sua casa, tá certo? Bom, ela voltou, está de volta. E com isso, Mari Verdam, a gente espera a participação de vocês aí. Com certeza, Israel. E olha, WhatsApp na tela, 992-344539. Ainda não sabe como que participa do Pix Verde e Amarelo. Então anota aí que é rapidinho, ó. Manda uma mensagem, uma nota de áudio, eu tenho mesmo uma selfie aqui pra gente. E aí você vai receber um link. Nesse link você preenche, cruza os dedinhos e, ó, na sexta-feira tem mais um sorteio pra você. Boa sorte. No próximo bloco, vamos saber a previsão do tempo. Tá com frio? Eu tô. Com certeza. Bom, a gente vai saber, então, no próximo bloco, a previsão do tempo. Tem muito mais TVC agora. Fica aí. Agora. Semana da Pátria da Giga. Independência dos preços baixos. Diversas opções de produtos do Brasil a partir de R$ 2,99. Bule térmico de 650 ml, só R$ 29,99. Mini processador de alimentos por R$ 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Semana da Pátria da Giga. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. D'Albertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, Renault Captur Turbo Zero Kilômetro mais R$ 10.000. Isso mesmo, um Captur mais R$ 10.000. O MSCAP e ajude e concorra. TVC agora. De volta com o TVC agora desta segunda-feira, 5 de setembro. Para você que está acompanhando na TVC e também nas redes sociais, imagens da rua Eumano Soares, bem no centro de Três Lagos. Um abraço aí a todos os comerciantes. Tempo fechado hoje pela manhã, inclusive na madrugada, houve alguns bairros que presenciaram ela. Isso mesmo, choveu. Não foi uma chuva forte, foi uma chuva fraca e localizada. Então, em alguns bairros de Três Lagos já caiu essa água aí. E você viu que o tempo estava nublado. Hoje de manhã estava um frio do bexiga, hein? Ó, vamos saber então aí a previsão do tempo para Três Lagos e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Em Três Lagos, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 15 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. É o seguinte, hein? Você que quer ficar mais bonito ou mais bonita, o momento é agora. Eu tenho aqui, sempre digo para vocês aí, um vale, gente, um vale de 500 reais de desconto para qualquer procedimento. Isso mesmo, eu disse, qualquer procedimento de harmonização facial que é realizado na Clínica Harmonização Brasil. É quinhentinha, meu amigo, quinhentinha, minha amiga. Ó, você, para participar, é muito fácil. Você vai ficar, ó, bonitão aí, ó, bonitão, certo? Para participar, mande aí a sua mensagem para 9899-878-8106. Você vai mandar aí a frase, harmoniza eu. Pronto, eles vão te responder aí com um link, né, que você vai preencher todos o seu formulário. E aí, é só ficar na torcida que já está concorrendo a 500 reais para usar da forma que você bem entender na Clínica Harmonização Brasil. O primeiro sorteio já foi em setembro, na quinta-feira tem mais, hein? Fica aí esperando, não. Bora, manda a sua mensagem para você ficar aí lindão ou lindona. Tá certo? A Prefeitura de Paranaíba assinou um novo acordo que aumenta o repasse da Santa Casa. O Hospital Público vai receber aí 136 mil a mais, né, 136 mil reais a mais para continuar o atendimento. O Alex Santos tem os detalhes. E o Prefeito de Paranaíba, Michael Queiroz, e a Diretoria da Santa Casa de Misericórdia assinaram no dia 31 de agosto o contrato de alteração do convênio celebrado entre a Prefeitura e o hospital. O novo acordo altera o repasse de verbas para a entidade para manter o pronto-socorro municipal, serviços de plantonista, UTI, pediatria, anestesia e ginecologia. Com esse novo documento, o valor do repasse mensal passa de 420 mil reais para 556.750 reais. Jair Alves de Souza, presidente da entidade, destacou que 90% dos atendimentos são via Sistema Único de Saúde. E caso não haja apoio financeiro da Prefeitura, também como do Estado, não é possível manter o hospital. Com a demanda alta, as despesas cada mês aumentam mais e mais. A discussão pelo novo valor também foi por quatro meses, até que se chegou no fechamento do repasse, que é pago com recursos próprios. Em 20 meses, este é o segundo aumento no valor repassado para a Santa Casa, destacou o prefeito Michael Queiroz. E por dia, são atendidas cerca de 200 pessoas no hospital aqui de Paranaíba. E desde maio deste ano, a Santa Casa tem enfrentado problemas na contratação de médicos. Na ocasião, parte do corpo clínico da Santa Casa pediu desligamento do único hospital da cidade. A direção, no entanto, diz que os atendimentos à população não foram afetados. Obrigado, Alex Santos, pela informação. Gente, o Setembro Amarelo é a campanha que marca o mês dedicado à prevenção ao suicídio no Brasil e é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida e também da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Segundo dados repassados pela Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro até agosto deste ano, foram registrados sete óbitos provocados por suicídio. Em todo o ano passado, o mesmo número e já em 2020 foram 14 mortes em relação a tentativas de violência autoprovocada ou automutilações. De janeiro a agosto deste ano, foram registradas 199. Em 2021, esse número salta para 217. Quando eu digo que é um assunto sério, você que tem um pouco de discernimento, tem que olhar para a pessoa que está doente, frágil, com bons olhos e ajudar. Nada de querer julgar. Realmente é um número assustador e cada vez mais jovens vêm provocando essa automutilação e essa autoviolência contra si próprio. Então, em vez de apontar, estenda a mão e fala, eu quero te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. Porque realmente o mundo está difícil e as pessoas estão cada vez mais frágeis com este assunto. Então, vamos aproveitar aí Setembro Amarelo para realmente olhar com outros olhos, com mais amor e com carinho. Tá bom? Tudo certo em Campo Grande, meu diretor? Opa! Lá está ela! Glória, Maria, muito bom dia! Casaco aí na capital, Glória? Quer dizer, está frio aí em Campo Grande? Muito bom dia! Bom dia, Israel! Então, quando eu saí de casa, estava um frio gelado, aí eu optei por conforto, coloquei logo meu moletomzinho aqui para ficar bem confortável. Mas agora as temperaturas estão subindo, então assim, a tendência é que o frio vá embora o quanto antes. Tá certo, Glória! Agora vamos falar aí desse monkeypox. Atualiza para nós os dados, por favor. Israel, o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, a SES, mostra que o número de casos confirmados de monkeypox, doença conhecida aí como varíola dos macacos, dobrou nos últimos dias. No sábado, Mato Grosso do Sul contabilizava 20 casos confirmados da doença. Em apenas dois dias, o Estado registrou 21 novos casos, totalizando 42 até o momento. De acordo com a SES, 20 desses casos confirmados foram só na capital. Em julho, 14 casos suspeitos foram notificados. Já em agosto, este número subiu para 141. O perfil das pessoas infectadas revela, né, revela aí que os pacientes têm idade entre 20 a 29 anos, o que representa 30,4% dos casos. É, tivemos um problema. É, tivemos um problema. Estão me ouvindo, Israel? Agora sim. Então, voltando, né, não sei em que parte que parou, mas o perfil das pessoas infectadas revela que os pacientes têm idade entre 20 a 29 anos, como eu disse, o que representa 30,4% dos casos. E pessoas com 30 a 39 anos também são as mais contaminadas pela doença, sendo também 30,4% dos pacientes. O monkeypox vírus, embora seja conhecido por causar a varíola dos macacos, é um vírus que infecta roedores lá na África. Até maio de 2022, todos os surtos da monkeypox estavam restritos ao continente africano. Porém, a doença se espalhou pelo mundo e atualmente apresenta transmissão comunitária inter-humana em vários países, inclusive aqui no Brasil, Israel. Obrigado, Glória Maria, pela sua participação, trazendo a atualização aí dessa doença monkeypox. Amanhã, combinado, tá bom? Combinadíssimo, até amanhã. Tchau, tchau, boa tarde. Bom, a gente continua por aqui, levando muita informação, promoção e, claro, a sua participação. Então, não sai daí não, hein? 992-34-45-39 é o WhatsApp Amar e Voltou. Amar e Voltou. Sai daí não. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já, renova e já, pra renovar sua casa, tudo tem, tem seu toque, seu estilo, renova e já, todimo. Piso 57 por 57 extra, tipo A, 28,90. Kit Porta Combatente, 399,90. Pacícia Pacífico, 179,90. Tinta nova cor extra, 329,90. Tem seu toque, seu estilo, renova e já, todimo. Ó, Dalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, Velo Cor, galão, 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Semana da Pátria da Giga. Independência dos preços baixos. Casa Pet número 1, apenas R$ 36,99. Jogo 6 copos da Nadir Figueiredo, só R$ 10,99. Conjunto mantimento 6 peças, apenas R$ 34,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Semana da Pátria da Giga. Giga, a gigante do celular. TVC Agora. De volta com o TVC Agora, ainda continuamos com imagens externas da rua Bruno Garcia, região central aqui de Três Lagos. Olha o tempo nublado que estava agora pela manhã aqui em Três Lagos. Como eu disse, em alguns bairros choveu aquela chuvinha fraca, tranquila, serena, mas já melhorou e muito a qualidade do ar. A previsão, inclusive, para hoje é de chuva ainda agora no período da tarde. E esse frio, hein? Quem insiste ainda fazer de manhã não quer ir embora em pleno mês de setembro, hein? Ô, que coisa. O tempo está mudado, viu? A repórter Tati Simon preparou uma matéria mostrando o quanto o comportamento dos consumidores tem mudado desde o início da pandemia. Exemplo disso são os pagamentos sem contato, com cartões por aproximação e até mesmo piques que aumentaram 36 vezes desde o início passado. Ele está entrando em verdadeira extinção. Cada dia é mais raro vê-lo circulando nas mãos dos Três Lagosenses. O dinheiro em espécie tem se tornado um artigo de luxo nas relações cliente-comerciante. É que as transações realizadas com pagamento digital, como cartões virtuais e QR Code, aumentaram 33 vezes no primeiro semestre deste ano, segundo o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Locomotiva. A modalidade ganhou força com a pandemia devido à ausência de contato físico e não deixou de ser utilizada. Aliás, com uma exceção ou outra, olha a dona Ana. Ela que nunca sai de casa sem aquele popular trocadinho na bolsa. Sempre tem uma moedinha, um troquinho para poder. Aí eu faço, optei por fazer, dar o dinheiro. Porque para mim é melhor, né? É tudo no dinheirinho. Se eu não tiver o dinheirinho, aquele dia já não fica limpo. Mas com o dinheirinho, eu tendo o dinheirinho, aí eu vou lá e faço tudo que eu tenho vontade. Ô dona Ana, e no dinheiro rola aquela pechincha? A senhora acha que o comerciante dá um descontinho maior, fecha um negócio melhor? Em lugares que eu vou, eles dão um descontinho. Às vezes eu choro um descontinho e eles dão um descontinho. Porque a gente tem que chorar, né? A dona Ana foge a regra. Precisando de um óculos novo e na hora de acertar a conta, nada de cartão, dinheiro vivo. A maior parte do tempo eu faço no dinheiro. O aderiu ao cartão, ao Pix? Eu cartão, eu não uso muito, é mais a dinheiro mesmo. E Pix? Pix também eu não mexo com Pix. É a moda antiga? A moda antiga. Eu sou antiga, então é a moda antiga. A Fábia é proprietária desta ótica e ela confirma que clientes como a dona Ana são minoria. Muitos clientes ainda que aderem ao método antigo, preferem fazer o pagamento em dinheiro, mas também temos os que fazem o Pix. O Pix hoje foi uma inovação e a gente tem muito cliente que adotou esse método e super deu certo, né? Dinheiro em espécie está tão fora de moda que a quantidade total de chaves Pix ativas por um celular já ultrapassou a marca de 478 milhões em todo o país. O número corresponde a mais que o dobro da população brasileira. Isso significa que a cada morador possui, em média, duas chaves Pix ativas. Entre as mais de 400 milhões de chaves Pix cadastradas, 95% delas são de pessoas físicas. Inclusive, a própria Fábia, comerciante que acabamos de exibir nesta reportagem, está dentro dessa estatística. Aqui na loja eu utilizo muito o método do Pix, eu acho prático, fácil e seguro. E eu, Fábia, pessoa física, também gosto de utilizar o Pix. O estudo também indicou as tendências para 2022, sinalizando que 40% dos estabelecimentos comerciais acreditam que a adoção de pagamentos sem contato, por aproximação, aumentaram as vendas e 98% pretendem manter. Pagamentos que dispensam o dinheiro vivo vêm ganhando cada vez mais espaço entre os consumidores e estabelecimentos que buscam segurança e comodidade nas transações financeiras. Ah, é muito mais fácil, está no celular, então na hora você já faz ali, já abre o celular, não precisa carregar bolsa, carteira, um monte de coisa, é muito mais fácil. Cadê sua bolsa? Está lá no meu trabalho. Só estou com o celular, se precisar o dinheiro está aqui. Sempre no cartão e no Pix, sempre. Dinheiro na bolsa nunca tem? Nada, nada, não. Até por conta da praticidade, porque o cartão eu só coloco ele atrás do celular ou na bolsa, o Pix mais ainda, né? Porque para mim ele é de utilidade e muito. O levantamento apontou que em 2021 o pagamento por aproximação cresceu 81% em relação à pesquisa feita em 2020. Naquele ano, em virtude da pandemia, a principal razão para adotar pagamentos sem contato era a preocupação com a saúde. Hoje, hoje é a demanda dos próprios clientes. Está aí, né? A tecnologia, né? O dinheiro cada vez mais escasso, literalmente. E agora, quando a gente tem, utiliza aí as ferramentas tecnológicas, tanto do cartão ou do Pix. Confesso também que eu acho muito mais seguro você fazer qualquer transação aí pelo Pix, né? Basta ter atenção, tá bom? No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, ó, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médico especialista e uma equipe multidisciplinar à sua disposição. É isso mesmo, para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital, que existe mais de 103 anos, oferecendo saúde, qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Mesmo com a redução nos combustíveis e alguns alimentos, o tradicional café da manhã, pãozinho francês e o leite, continuam caro aqui em Três Lagoas. Confira na reportagem. Aquele pãozinho saindo do forno, com aquele tradicional pingado, logo pela manhã, é a principal refeição de muitos brasileiros. Mas o tradicional café da manhã, o pão francês e o café com leite, continuam com preços elevados em Três Lagoas. No caso do preço do pão francês, por exemplo, vem subindo desde o início do ano e o acumulado já soma cerca de 15% na alta dos preços. Mesmo com a redução no preço dos combustíveis e alguns alimentos, a variação no preço da cesta básica é de 10,62%. Como explica a supervisora técnica do DIESE de Mato Grosso do Sul, Andréia Ferreira. O principal combustível utilizado no transporte de cargas, inclusive cargas de alimentos, é o diesel, que não teve uma baixa significativa de preços que compensem as altas sucessivas registradas até então. Temos observado uma redução discreta no preço de alguns alimentos, mas são por mudanças em outros fatores que compõem o preço final desses itens. Ainda assim, os preços permanecem elevados. E no período de janeiro a julho de 2022, o custo da cesta básica calculada pelo DIESE foi de 10,62%. No caso do leite, a explicação vem do campo. Isso porque a estiagem ocorre na diminuição na produção, como explica a analista técnica do sistema FamaSul, Melina Barcelos. O preço do leite na gôndola do supermercado é uma composição de vários custos. Por parte do produtor rural, o aumento se deve principalmente por uma diminuição na oferta do produto. Essa diminuição ocorre em todos os anos nesse período, que é conhecido como o período da entre safra, que a gente tem uma menor disponibilidade de pastagens. Porém, nesse ano especificamente, a gente teve um outro fator, que é o aumento do custo de produção decorrente do aumento dos insumos que são utilizados na atividade. Isso faz com que o produtor invista menos, alguns até deixam a atividade leiteira, e com isso a gente tem um impacto negativo no volume de leite captada. E neste cenário mundial de conflitos, e também no Brasil da entre safra, que o café da manhã para os três lagoenses continua caro. No caso do pão francês, a variação é de 100%. Do leite longa-vida, a variação é de 44,51%. A aposentada Áurea notou o aumento e dá dica para não ficar sem o tradicional café da manhã. Está muito mais caro. O leite, o café, está tudo caro. O pão, está bem caro. Mas tem que comer, né? Não pode deixar de comprar, né? E como é que faz? Diminui um pouco no pão francês? Um pouco no pão francês, para comprar o leite e o café. Nas ruas, os consumidores também notaram reajuste, tanto no preço do pãozinho, quanto nos derivados do leite. Está mais salgado. Bem salgado. E aí, como é que faz? Não faz. Tem que diminuir o pão, né? É realmente, ultimamente, eu tenho notado que está mais caro. E é principalmente o leite, né? Os derivados de leite. Eu amo queijo, amo mussarela. E esses dias, eu anotei R$57,00 o quilo da mussarela fatiada. Então, realmente, houve um aumento. É, está cada vez mais caro. Salgado, né? Menos para certas, que se esbanjou, né? No litoral brasileiro, o iate. Onde você está andando mesmo, aquele... Iate? É, catamarã. Catamarã. É bem diferente de iate. Chique, chique, chique. Não, mas você não estava de iate também? Eu vi você era no iate. Sim, uma lancha. Por favor, dona bonita, faça o convite. Ah, não! Não, o convite agora é nosso, porque é a nossa pose de milhões. Já estava com saudades. Eu sei, eu sei, eu sei. Vamos lá, então. Pegue seu celular, coloque no modo frontal, participe com a gente e manda para este número. 9, 9, 2, 34, 45, 39, 3, 2, 1, valendo! Ô, coisa boa! Participe você também, já participa também da promoção Pix Verde e Amarelo. Exatamente. Já temos participantes? Temos, faça. Vamos lá, Vitor. Exatamente. Vamos ver. Como este carinha aqui, ó, que me mandou uma selfie. Vamos lá, desbloquear. Ó, todo estilo. Partido, tio Israel, é o Jonathan lá do Bem TV. Jonathan Hamilton. Jonathan, beijo para você, viu? Adorei. Show de bola, Jonathan. Ó, tá frio. Você tá vendo que o look tá frio, né? É, então, de toca, meia. Tá friozinho. Ó, participe você também. No próximo bloco tem a casa é sua, tem a RCN Sports, tem muita coisa ainda vindo por aí. Sai daí, não. ETC Agora Faça do seu jeito, faça já Renove já Pra renovar sua casa, tudo tem Tem seu toque, seu estilo Renove já, todimo Porcelanato 83x83, retificado 74,90 Porta MGM branca, laminada 599,90 Infermeabilizante Veda City 159,90 Kit Deca Quadra, pronto para instalar 1299,90 Tem seu toque, seu estilo Renove já, todimo Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo Compre que vale a pena e tu ganha Eles já ganharam e você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro, 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio, 5 mil No segundo, 10 mil No terceiro, uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio, atendou Captur Turco zero quilômetro mais 10 mil reais Isso mesmo, um Captur mais 10 mil MSCAP e ajude e concorra Semana da Pátria da Giga Independência dos preços baixos Diversas opções de produtos do Brasil a partir de 2,99 Bule térmico de 650 ml, só R$ 29,99 Mini processador de alimentos por R$ 14,99 Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões Semana da Pátria da Giga Por conta da propaganda eleitoral gratuita O TVC Agora começa mais cedo De segunda a sexta-feira Às 10h45 Na sua TVC HD TVC Agora Comigo, Israel Espíndola A Odonto Company É a maior rede de clínicas odontológicas do mundo Atuando em diversas áreas da odontologia Através de técnicas avançadas Em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora Aqui em Três Lagoas temos duas unidades Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro E outra na Bruno Garcia 594 No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas E equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Pois é, estou de volta com o TVC agora Por favor, venha Estou aqui Já esqueceu, não? Olha, foi 20 dias e ela já esqueceu de como que é o trâmite O procedimento Mais ou menos O rito do jornal Porque agora é hora de... A casa é sua Roda a vinheta Sabe quando a gente era criança e nossa avó sempre tinha um chazinho para sarar tudo? Parece coisa de gerações passadas isso, né? Mas não é Tem muito traslagoense que continua cultivando ervas para chás no próprio quintal E tem muitos moradores que gostam de comprar para consumo em casa Confira a matéria da Tati Simo No quintal da Patrícia tem de tudo Árvores de pitanga, de laranja, de acerola Dentro de casa tem o cultivo de capim santo, de alecrim Ela, que é neta de benzedeira, mantém viva a tradição da família E segue cultivando ervas e temperos Há o primeiro sinal de um resfriado, um chá Não dormiu bem? Vai o chazinho O almoço não caiu tão bem assim? Pera que ela tem um chá para digestão Nasci no meio das ervas, na verdade, né? A minha avó era benzedeira Então assim, a gente foi criada assim, no meio de ervas, né? De plantas Então aí a gente carrega isso até hoje Cultural Cultural, exatamente Tinha solução para tudo, né? No nosso quintal Para chá, tinha solução para febre, solução para dor de ouvido, dor na garganta Tinha solução para tudo, né? E hoje você faz isso na sua vida? Exatamente Hoje eu sigo isso aqui na minha casa com os meus filhos Quem chega na casa da Patrícia, moradora do bairro Jardim Novo Aeroporto, em Três Lagoas Já se depara com esse jardim de ervas e temperos Explica pra gente, Pátia, o que você cultiva aqui na sua casa? Aqui eu cultivo um pouquinho de cada coisa, né? Aqui eu cultivo o guaco, que é para gripes, resfriados, tosse Aqui eu cultivo o carqueja, que é para dor no estômago Para quem está com problema de fígado, pressão alta, diabetes E aqui a gente tem o boldo comum Também utilizado assim para ressaca, né? E tanto um como o outro também é muito bom Acontece dos vizinhos aqui na segunda-feira, depois do pó redio, fim de semana? Ah, bate aqui que a Patrícia socorre Na hora de consumir, os processos mais comuns são os da infusão e o da decocção Mas afinal, consumir chás é mesmo benéfico? Levamos o questionamento à Fádia, que é farmacêutica Atualmente nós temos a comprovação científica dos efeitos terapêuticos de várias plantas medicinais Então, os chás medicinais, eles são sim uma boa alternativa para tratar aqueles sintomas mais leves Mas vale ressaltar que, diferente do que muitas pessoas acreditam Não é porque ele é um produto natural que ele não tem efeitos colaterais Então, quando utilizado aí de forma indiscriminada Ele pode trazer ou agravo para algumas doenças Como, por exemplo, para uma gastrite ou mesmo para uma hipertensão O que nós profissionais da saúde sempre orientamos É que se você faz o uso rotineiro de algum chá Informe isso para o seu médico na sua consulta Ou informe isso para o profissional que te acompanha Consumir chás e acrescentar aqueles temperinhos naturais nas nossas refeições Fazem então muito bem a nossa saúde, como a gente já entendeu Mas se você não tem a mesma sorte que a Patrícia De ter todo esse cultivo no quintal da própria casa Tem um lugar apropriado para isso aqui em Três Lagoas A feira central da nossa cidade Eu vim até aqui porque eu quero saber se os feirantes estão preparados com os seus estoques E se os Três Lagoenses também são bons consumidores Adeptos a tudo isso Vamos descobrir juntos então Bom, estamos então no coração da feira central Onde a gente vai encontrar todos os chás, ervas, raízes, temperos Porque essa é a proposta hoje Eu vou conversar com o seu José Dantas Que tem uma história muito bacana Ele que é feirante desde criança Nasceu em meio a tudo isso Isso, a gente já foi de praia e de mãe para filho Sempre no ramo dos temperos Sim, temperos e ervas E o Três Lagoense gosta? Ele vem comprar mesmo? Olha, tem pessoas que são naturistas que até preferem A gente tem uma procura muito boa Agora, o que mais me interessa, o seu José Aquele para ficar magrinha O Seca Barriga tem? Olha, o Seca Barriga tem E também tem esse aqui que é o Paulo Tenente Pega aqui para que eu enche Esse aqui, ele é emagrecedor Emagrece? Emagrece Só que ele é amargo É bastante amargo É por isso que emagrece, né? Sim No box do feirante, a média Também tem ervas para todos os gostos O pessoal mais pede aqui erva doce, camomila Salve, essa é bastante Aí tem alguns chás que ajudam a tirar um pouco a retenção de líquido Seria o hibisco, seria a cavalinha, seria o chá verde São os chás mais comuns mesmo que a gente trabalha aqui na feira E os Três Lagoenses são mesmo bons amantes dos chás e dos temperos naturais Comprei sim E eu gosto de quantos produtos que são mais naturais, né? Mas na semana passada eu peguei tempero, como gengibre em pó Aqui tem a pimenta, então é muito bom A senhora tem o costume, ou gosta de tomar chás naturais? Gosto, mas é o que é plantado na minha casa mesmo Eu gosto da Santa Maria, eu tomo quase todos os dias, o bordo Sim, eu estou pegando para fazer chá Ah, é o quê? Erva doce A senhora tem o costume de vir aqui na feira buscar erva doce? Sim Toda semana? Sim Qual outro? Ah, eu compro para temperos, né? Para comida, para dar o sabor na comida E erva doce é para fazer um chazinho? Sim Por quê? Para acalmar, né? Viu só? Tem para todos os gostos e para todas as finalidades A natureza é uma grande feira a céu aberto Gente, que bacana! Você gosta de chá? Eu gosto Quais foram que você já tomou? Eu prefiro chá de erva-cidreira, que eu gosto muito Realmente é um calmante natural e também de maracujá Achei que você ia falar de bordo O que é isso, garota? Olha, olha Achei que você ia falar de retaca Nem bem chegou e já quer causar O que é isso, rapaz? Brincadeirinha, passou, calma, brincadeirinha Eu também gosto de chá de erva-cidreira Chá de bordo, eu sei, eu te conheço Eu também não Só tomo chá de erva-cidreira e de maracujá Que são calmantes Para realmente relaxar Outros chás eu não tomo não Tá certo Temos participações? Temos, com certeza Então vamos lá então, dona chá de bordo Mas olha só Deixa eu te falar uma coisa Pode falar, você está aqui para falar O pessoal está... Está devagar Devagar, né? Você não acha melhor a gente ir? Está dormindo? Acorda? Segunda-feira, 5 de setembro Começou já mais uma semana Tem feriado É o friozinho Não, bom, eu não, né? Eu não sei em eles É o friozinho Mas olha só Vamos aqui mandar um beijo Para o João de Souza Dias João! Ele é lá do Novo Oeste do Bem TV João, beijo para você, viu? Valeu E um abraço para todo mundo aí do Bem TV também Vai para a escola ou já voltou? Está indo Está indo, né? Está indo, certeza Isso é doutor Temos mais? Por enquanto não Por enquanto não Ah, já é nesse bloco já, né? Sim, senhor O pré-sorteio Para a promoção Pix Verde Amarelo São R$ 500,00 para você ouvinte barra telespectador R$ 500,00 para as pessoas que compram na loja Os participantes E R$ 200,00 para os vendedores que fazem aquele atendimento nota mil E oferecem ainda a promoção Pix Verde Amarelo, certo? E as entregas são um sucesso, né? Eu vi que você está entregando aí Eu estava de férias, mas dinheiro e dinheiro Amanhã é dia de entrega Eu só vim aqui na TVC e para receber aí o Pix Verde Amarelo R$ 500,00, hein? Está precisando? R$ 500,00, com certeza Com certeza, com certeza Aí eles estão precisando mais ainda É, vai, vai ostentar Ó, fica aí Eu vou chamar mais uma reportagem Daqui a pouco a gente já faz aí o sorteio O pré-sorteio Tá bom Terminou em junho deste ano O ciclo do calendário para o saque extraordinário do FGTS Que foi liberado em abril A todos os trabalhadores Quem perdeu o prazo Pode ficar tranquilo Porque o dinheiro continua disponível E pode ser retirado até o final do ano Entenda melhor na reportagem da Tati Simon Trabalhadores que ainda não movimentaram a quantia de mil reais Referente ao saque extraordinário do FGTS Podem solicitar o valor até 15 de dezembro O pedido pode ser feito pelo aplicativo FGTS Direto no smartphone De acordo com a Caixa Econômica Federal Cerca de R$ 9 bilhões em recursos do saque extraordinário Não haviam sido movimentados por trabalhadores Até o mês de agosto O seu Rodolfo mesmo ficou na dúvida Se tem ou não o direito ao saque Bom, é que como que eu já peguei o déficit terceiro Esses negócios, talvez eu não tenha mais o direito Entendeu? Tem que olhar no aplicativo Tem que olhar no aplicativo Então, o meu único Eu olho muito é no Caixa Tem, entendeu? Aí, não sei Tem mil reais lá no sopa? Eu talvez não tenha Para os atrasadinhos Calma, o dinheiro ainda está disponível para saque A Caixa debitou a conta de FGTS do trabalhador E creditou esses recursos Na conta social digital do Caixa Tem Para todos, de forma automática Se caso não tenha sido feito automaticamente O saque pode ser solicitado até 15 de dezembro E aí, a Caixa vai fazer o depósito Na conta do aplicativo Caixa Tem Para que o saque seja, então, feito por este trabalhador E com mil reais a mais na mão O que dá para fazer? Vixe, praticamente nada hoje Uma conta, outra que ia acertar É, é só isso, né? Pagar água, uma luz, o negócio Porque não vira nada Ajudaria bastante no final do mês Vixe É Pagar as contas, tudo Ajudaria muito, entendeu? O saque extraordinário foi gerado de forma automática Para todos os trabalhadores Que têm conta de FGTS com saldo Mediante um calendário que a Caixa divulgou no começo do ano O saque foi sendo feito Conforme a data de aniversário do trabalhador E se encerrou no mês de junho deste ano Mas o dinheiro continua disponível até dezembro Para saber se há saldo nas contas do FGTS Primeiro, é preciso baixar o aplicativo do FGTS Nele, o trabalhador terá acesso A eventuais saldos De todas as contas que foram abertas em seu nome O ano já entrou no último quadrimestre Setembro a dezembro Com vários feriados ainda para acontecer Incluindo dois prolongados Ao todo, Mato Grosso do Sul ainda tem Nove feriados estaduais e nacionais pela frente A clássica semana do saco cheio Deve acontecer na segunda semana de outubro Entre os dias 8 e 12 Inclusive o dia do servidor público Que acontece no dia 28 de outubro Foi antecipado para o dia 10 de outubro Alguns locais inclusive podem aproveitar o embalo E incluir também os dias 13 e 14 E com isso o combo do saco cheio Viu? Anota aí, dona Mari Essa semana aí Anota bem essa semana que você vai ver No fim de semana Dia 8 e 9 de outubro Segundo pelo dia do servidor A criação do Estado Divisão do Estado Dia 11 Finalizando com o feriado nacional De Nossa Senhora Aparecida Ah, o outro feriado prolongado Acontece por conta do dia 15 de novembro Feriado de Proclamação da República Que cai em uma terça-feira Rotineiramente, né As instituições costumam emendar aí E prolongar a data Promovendo aí um feriadão De 12 a 15 de novembro Bom, tem mais feriados, né É a semana mesmo Tem o 7 de setembro Que é a Independência do Brasil Dia 10 de outubro Dia do servidor Ponto facultativo e antecipação Para o dia 28 Dia 11 de outubro É a divisão É comemorar a divisão do Estado Dia 12, já falei É o dia de Nossa Senhora Aparecida Dia 2 de novembro Dia de finados Também é feriado 15 de novembro Proclamação da República Feriado Nacional 24 de dezembro Véspera de Natal Ponto facultativo 25 de dezembro Natal Feriado Nacional E o 31 de dezembro Que já é a véspera do ano novo Ponto facultativo Rapaz do céu, hein Já estamos falando de Natal Já de feriado Passa rápido Depois que vem agosto Meu amigo Já era Não, e você fica aí Falando aqui pra mim Nos bastidores Que eu só penso em feriado Que não sei o que Mas como não pensar Você já me deu o relatório De todos Aqui é até o Natal Esse de outubro Vai ser o melhor e especial Por que será, né? Por que será? Porque ele vai estar de férias Quase que eu falei aqui, seu Ricardo Vamos de fotos? Vamos de fotos Ó, que legal Quem mandou essa? Quem mandou essa aqui pra gente Foi a Emídia Ela tá nos acompanhando Juntamente com o Silvio A Thaís e o Tales Bom dia, Emídia Beijo pra você Beijo Obrigado pela participação E o carinho de sempre Temos mais? Temos Bom dia, Israel e Mari Bom retorno de férias pra você, Mari Estávamos com saudade de você Beijos Da Márcia do Jardim Flamboyant Márcia Um beijo pra você Obrigada pelo carinho E todos do Jardim Flamboyant Também E todos que estão acompanhando O TVC agora E esse daí? Temos aqui também o Alessandro Do Jardim das Acácias Alessandro, um abraço pra você Viu? Abraço, meu irmão Valeu Uma ótima semana E temos mais Olha esse desenho Foi a Lara Fabian Que fez e mandou pra gente Eu adorei Que talento, hein? Eu amei Que talento Que talento Parabéns Parabéns Muito obrigada pelo carinho Ficou lindo Muito bacana mesmo Mas o meu cabelo tá branco já? Israel Só não vou pedir pro Ricardo Dar um zoom aqui No seu cabelo Aqui na lateral tudo bem Mas aqui não É a idade A idade Gente, adorei Parabéns, Lara Parabéns, Lara Obrigada Gostei mesmo De coração Amei Muito mesmo Show de bola Bom Ah, agora Ó, temos mais um recadinho Desculpa Por favor Bom dia, Mari Que tenha descansado bem Seja bem-vinda de volta Às nossas telinhas Bom dia, Israel Ligadinha sempre em vocês Elaine do Nova Americana Abraço a todos Beijo Beijo, beijo Beijo, Elaine Obrigada Obrigado Temos mais agora ou não? Acho que não Agora não Agora então vamos ao nosso pré-sorteio Vamos Você não perdeu ainda, né? De segunda a quinta-feira Nós realizamos aqui o pré-sorteio Na sexta-feira A gente pega todo esse povo Da Band Da Cultura Da TVC Joga no Caldeirão E ó Você pode levar 500 reais Pois é Vamos lá então Vai diretor Coloca o computador Para processar Para descobrir Opa Donizete Pereira de Souza Do Jardim das Acácias Olha aí a nossa audiência Do Jardim das Acácias Muito obrigada Por participar E olha Parabéns Parabéns Isso aí Já deu o primeiro passo Na sexta-feira Fica atento Sexta-feira Fica atento Você pode aí Ser aí o sorteado Qual é a nossa palavra-chave? RKM Máquinas RKM Máquinas RKM Máquinas Essa é a nossa palavra-chave Você manda A Mari agora voltou Vai te responder E com a resposta dela Vai o link Para que você possa aí Participar É fácil Preenche o cadastro Intuitivo Super fácil E a palavra-chave Do TVC agora É RKM Máquinas Combinado? Combinado Donizete Parabéns E ó Ligadinho na sexta-feira Muito bem Diretor Temos tempo demais Mas ó Vem aí O RCN Sports Quem ama cuida Por isso Nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa? Entre em contato Com a Sete Farma No número 67 3524 0730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo Na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já Seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias Para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Por conta da propaganda Eleitoral gratuita O TVC agora Começa mais cedo De segunda A sexta-feira Às 10h